Fala galera do canal Tenha Metas, eu sou o Lucas Pena, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós vamos dar continuidade àquela série de vídeos que estamos fazendo, onde poupar é fundamental, mas aumentar a nossa receita é melhor ainda para alcançar nossos objetivos, ok? Então acompanha esse vídeo e no final, gostou do conteúdo? Não se esqueça de deixar o seu like para dar mais motivação para a gente montar mais vídeos bacanas aqui para nós, ok? E também se inscreva e ative o sininho. Vambora! Bom galera, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o planejamento estratégico para você empreender. Então caso você tenha desejo de ter o seu negócio, você quer empreender, esse vídeo é especialmente para você, tá bom? Então, mas o que é o planejamento estratégico? O planejamento estratégico é aquele momento onde você vai pensar qual é a minha missão, qual é a visão que eu estou tendo, qual é o valor para esse negócio. Ou seja, você vai parar e vai montar um plano de ação, tá? Você ainda não vai montar esse plano de ação, você vai pensar sobre esse plano de ação e também não vai executá-lo. Você vai de fato levantar ali o que é o seu negócio, para quem que é, qual setor, se tem mercado ou não. E a dica que eu te dou para montar o seu planejamento estratégico é que você faça em um lugar que desperte a sua criatividade. Talvez faça ali um lugar fora do seu trabalho e também fora da sua casa. Busque ali, talvez, um lugar, uma biblioteca ou algum café onde várias pessoas se reúnem para tratar de negócio. Busque algum lugar que vai despertar algumas ideias e lá você monte o seu planejamento estratégico. Claro que dúvidas vão surgir quando você estiver planejando o seu negócio. E uma das maneiras mais eficazes de combater essa dúvida é você conversar com pessoas mais próximas, mas de preferência com potenciais clientes. muitas vezes você conversar ali com um amigo, com um parente, mas a pergunta que você deve fazer é esse parente, esse amigo, está disposto a pagar pelo seu serviço ou seu produto? É isso que você deve pensar e buscar. Busque por potenciais clientes. E quando você estiver planejando o seu negócio, desenvolvendo o seu novo empreendimento, parte daquele princípio, eu quero resolver o problema das pessoas. Observe quais são as necessidades dessas pessoas. Eu vou dar uma dica de livro para você. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link desse livro, Oportunidades Farsadas. É uma dica. Leia esse livro caso você tenha vontade de empreender. E quando você estiver reunido com esse potencial cliente, levante algumas perguntas para ele. Como? Qual é o seu maior problema com determinada coisa? Qual é a sua maior dúvida em relação a determinada coisa? Ou então, o que eu posso fazer para te ajudar nessa função, nesse problema que você está tendo? Converse com as pessoas antes de empreender. Vamos para os próximos passos. Primeiro, pense uma ideia. Tenha uma ideia em mente que pode ser vendida. Mantenha os custos baixos. Esse é o segundo passo, pois para empreender a gente não precisa de tanto dinheiro assim. Comece investindo o seu suor ao invés de dinheiro. Comece investindo o seu tempo ao invés de dinheiro. Esse é o terceiro passo. Quando você realizar a sua primeira venda ou a sua prestação de serviço, a sua primeira vez que você serviu a alguém, você vai colher dados para checar e trazer melhorias para o seu negócio. E também vai te motivar a buscar mais conhecimento sobre esse ramo. Plano de negócio básico que você pode montar antes de empreender. Desenvolveu a sua ideia? Pensou? Bacana. Já conversou com potenciais clientes? Bacana. Agora você pensa três coisas. Responda essas três perguntas para você mesmo. O que eu vou vender? Para quem eu vou vender? E qual vai ser a forma de pagamento? Essas três perguntas são fundamentais para o desenvolvimento do seu negócio. E é com muito orgulho, muito prazer, que eu encerro esse vídeo. Espero que esse vídeo te incentive, te motive a construir o seu negócio, a empreender. É isso que a gente precisa. A gente precisa de mais empreendedores nesse país. Então vamos juntos. Vamos crescer juntos. Ficou com dúvida? Quer compartilhar conhecimento comigo? Deixe nos comentários. Vamos interagir. Gostou do conteúdo apresentado? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Compartilhe esse vídeo com aquele amigo que quer abrir um negócio, que está ali na dúvida se abre ou não. Compartilhe esse vídeo com ele. Vamos ajudar o próximo. Ok, galera? Muito obrigado a todos. Escolham bem os seus investimentos e sejam pacientes. Ah, planos não passam de boas intenções, ao menos que a gente transforme imediatamente em trabalho duro. Então vamos refletir e vamos crescer juntos. E aí E aí E aí E aí